Os funcionários municipais participaram nesta manhã de sexta-feira de uma importante reunião na Câmara Municipal para a apresentação do projeto da reforma administrativa, elaborada pelo Executivo há cerca de seis meses. Era um plano esperado já há muitos anos pelos servidores e foi compromisso de campanha. Então hoje estamos conseguindo entregar aqui na Câmara, na Casa de Leis, este plano. Como nós já havíamos dito por inúmeras vezes, o plano não é para aumentar salário, é para organizar a vida funcional do servidor. É um plano muito bem feito, ficamos aí seis meses na execução do mesmo e com o intuito de privilegiar aquelas pessoas, os funcionários que realmente querem trabalhar e querem subir na carreira. Todo aquilo que der uma olhada no plano, minuciosamente, vai ver que aquelas pessoas que querem trabalhar, que quiserem trabalhar, vão ser beneficiadas. E por outro lado, demos algumas vantagens, mas também demos alguns deveres. Então aquelas pessoas que não querem trabalhar, que faltam muito e tal, serão penalizadas. Então acho que a gente fez um trabalho muito bem feito, com muita coerência, para tentar ajudar as pessoas que realmente querem trabalhar, querem ter a sessão dentro da prefeitura. Obrigado. Obrigado.